É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 no online aqui no nosso canal. A gente acabou de ser convidado para a corrida taxiando. Se eu não me engano eu já fiz essa corrida uma vez e ela é muito legal, eu recomendo aí vocês fazerem. Foi da derrugada. Já tem que tirar a galera que está lerdando aqui, que não pegou o busto. O cara já quer me rodar, velho. Mas não falei? Ah, velho, caramba. Pô, tinha que ser dois, velho. Sai fora, sai fora. Ih, o cara estava voltando, velho. Que viagem. Deixei pelo cantinho aqui, que eu pego o checkpoint e a galera não tenta me rodar o tempo todo. Vamos lá, hein. Caraca, quando é muita gente é divertido, mas pode ter certeza que você vai ser rodado muitas vezes. Olha, eu sou o primeiro, hein. Mas acho que não por muito tempo. Então, galera, já tem um na cola ali, ó. Como eu falei, velho. Esses caras vão vir com tudo para me rodar, velho. Ah, não, bicho. Logo, justo na direção contrária que eu virei. Filho da mãe. Ah, vou te rodar também, seu palhaço. Me rodou, eu rodo de volta. Vocês tudo aqui da frente me rodaram, né? Ih, caramba, eu não peguei a A, velho. Eu impedi o cara de pegar o checkpoint e eu também não peguei. Sacaneei geral, até eu mesmo. Caraca, velho. São os caras voando aqui. Vambora, hein. Estou em sexto. Já estive em primeiro. Vem um bônus aqui de 15 ultrapassagens. Beleza. O camaradinha aqui já está querendo me rodar, mas não vai. Quer dizer, até pode, né? Mas vai ter que chegar em mim primeiro. Aí, se rodou e se deu mal. Caramba, velho. Os caras não perdoam. Vou pegar o vácuo desse mané aqui. Ó, quando ele percebe que eu estou pegando o vácuo dele, ele sai. Ai, quase que eu bato, velho. Por muito pouco. Vambora, hein. Cai pra sete, meu. Mas com certeza vai ter alguém ali que vai rodar. Cara, essa coisa é muito divertida. Principalmente quando tem grid cheio. Ó, a galera está correndo bem agora. Não estou vendo ninguém rodar ninguém. Ah, não, bicho. Eu perdi de novo o checkpoint, velho. Vou ter que parar com esse negócio de passar do lado e achar que vai pegar. Vambora. Vai cair pra nono, bicho. Caraca. A galera já está, ó. O primeiro já está voltando ali. Ó, pelo menos eu fiquei em primeiro por alguns segundos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer as curvas aqui direitinho. Entendeu? Aí, ó. Já recuperei uma posição, já. Caramba. Ah, velho. Filho da mãe, velho. Tentou me rodar e consegui. Caramba, o primeiro já terminou, velho. Eu sou o oitavo. Uma galera muito suja, velho. Que isso, esses bichodos. De sacanagem mesmo. Aí tem um cara correndo na contramão ali. Que loucura é essa? É, ó. Eu cheguei em o oitavo, nada mal. Ó, o último aí. Falhação. A galera toda passando, ó. Esse vai ser o único mané que vai tomar NC. Ou será que esse outro... O cara estava vindo de ré, velho. Ele vai terminar também, ou não? Não, não. Não, estou amando em si. O nome da corrida é tudo e nada, hein? Corrida fantasma. Tá bom de ser convidados. A galera já está metendo a mão na buzina. Bom, como é fantasma, né? Menos vão... Menos pessoas vão me derrubar, pelo menos. Cuidado a largada. Ó, já tem... Caraca, aquele carro branco ali saiu bem, hein? Está muito na frente. Não tem trânsito, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu gostei, pelo menos. Caraca, eu achei que o cara já ia bater em mim aqui, velho. Fiquei traumatizado com a última corrida. Não bora, hein? Estou em segundo. O segundo é bom. Nada mal. Aqui tem que tomar cuidado com as rodadas, né? Porque rodou, bicho, já era. Olha lá. Então passou na grama rápido também. Já era também. Ah, velho. Está de brincadeira, né? Ah, eu vou parar... Eu vou parar no poste de madeira aqui. Pô, bicho. Vamos parar de rodar aí, Dominique. Olha, o cara rodou ali também. É complicado de você trazer o carro de volta depois que ele roda, velho. Olha lá, o cara já bateu em tudo ali. Tem que frear muito, bicho, para fazer as curvas. Eu conheço o primeiro e já está lá na frente. Eu ainda sou o segundo, não sei como. Tem um que está parado ali na linha de chegada. Ai, caramba. Ih, o rosa ainda me passou, hein? Aí eu dou ele aqui parado. Caraca, já sou... Eu sou o sexto, velho. Que isso, eu estava em segundo. Essa eu não gravei o que aconteceu. É porque está todo mundo correndo de boa, né? Você dá uma rodada, passa geral. Olha lá. Caraca, não para de rodar, velho. Eu até ganhei um bônus de drift aqui. Ah, não. Foi de ultrapassagem. Não foi drift, não. Ih, caramba. Eu estou em sexto. Ruizão. Olha lá, o carro... O carro não para de rodar, velho. Depois eu tenho que arrumar a tonagem desse carro. A um já ficou aqui no meio para mim. Estou em quinto. Vamos ver se eu alcanço aquele ali também. Se der mole, eu passo, né? O cara também tem a moral da freada. Opa, não gira não. Não gira não. Aí, rapaz, meu carro tem mais ganho. Está pensando o quê? Foi aqui onde eu derrapei feio, né? Da última vez. Beleza. Olha, volta mais rápida. Recorde pessoal. Só na malumbragem. Mas eu ainda estou em quarto. E aí, essa é a última volta. Detalhe básico. Olha aí, o camarada também se deu mal, hein? Acho que eu vou chegar em terceiro, hein? Vamos lá. Foi esse rosinha que tinha me passado. Engraçado, né? Você vê o corpo do cara lá dentro do carro. Porque está fantasma, né? E é como se estivesse transparente, velho. Ah, uma loucura isso aqui. Ih, malandro. Não sei não. Acho que eu estou passando você. Passei. Sou o terceiro agora. O segundo e o primeiro sumiram, bicho. Caraca, eles já estão terminando já. Primeiro e segundo já terminaram. Se eu não der mole, eu chego em terceiro. Mas essa daqui é aquela curva da... Não, não falei? Já era, cheguei em quarto. Muito louco. Vamos ficar olhando o último aí. E a galera passando. Falta só um. Cadê? Ih, ele está bem longe ainda. Não tem 12 segundos. Vamos ver se ele chega aqui a tempo. Nem adianta mais. Olha lá, ele vem lá atrás. Já era, filho. Bom, galera. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Se você está curtindo essa série de GTA V no online, se inscreve no nosso canal. Dá aquele like para ajudar. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo, galera. Valeu!